Alô, alô galera, aquele abraço, chegando pra falarmos do Gauchão 2021, daqui a pouco a partir das oito da noite, o encerramento da quarta rodada com três partidas, o principal jogo é o do Inter contra o Ipiranga, o líder Ipiranga contra o Inter no Beira-Rio. Teremos ainda em Juiz, São Luiz e Novo Hamburgo e vão jogar em São Leopoldo, Aimoré e São José, fechando esta quarta rodada que teve neste sábado, a vitória do time reserva do Grêmio contra o Esportivo Leibento, o Grêmio venceu por 2 a 0 o Esportivo, o mesmo Grêmio que jogou contra o Esportivo no sábado vai enfrentar na terça-feira agora pela Copa Libertadores da América em Quito, no Equador, o Ayacute do Peru, jogo de volta pela chamada pré-Libertadores, o Grêmio pode até perder por quatro gols de diferença lá em Quito, no Equador, para o Ayacute do Peru, que mesmo assim avança de fase, lembrando que o time principal do Grêmio, os titulares estão de folga até o dia 22 de março, a outra segunda-feira. Vamos falar então de Gauchão aqui no Plantão do Paulinho, roda a vinheta! E quero começar destacando os jogos já realizados até agora nesta quarta rodada. Falei do Grêmio que foi a Bento nesse sábado, bateu o Esportivo por 2 a 0 e em Pelotas no Bento Freitas, o Brasil empatou em 0 a 0 com o Caxias. Rodada começou com o jogo do Juventude na sexta-feira, o Juventude se complicando na competição, novo clube da Série A do Brasileiro, para ter uma ideia, está mal no Gauchão, o Juventude é nono colocado, tem apenas três postos na tabela. O Juventude perdeu em casa para o Pelotas por 3 a 2 na última sexta-feira. Confirmando hoje então, oito da noite tem o Internacional contra o Ipiranga no estádio Beira-Rio, o São Luís recebe a equipe do Novo Hamburgo e o Aimoré joga em São Leopoldo contra o Zequinha, contra o São José. São os jogos daqui a pouco a partir das oito horas da noite nesta quarta rodada do Gauchão. A pessoa está me perguntando, Paulinho, o Inter pode ser líder ao final da rodada? Pode ser líder, só que precisa de uma combinação de resultados o Inter para terminar na liderança. Por quê? O Inter no momento tem quatro pontos na tabela, uma vitória, saldo zero. Para ultrapassar o Ipiranga, que tem sete pontos, se o Inter vencer o jogo, vai barrar o Ipiranga, o Ipiranga fica estacionado com sete pontos, o Inter vai para sete pontos e duas vitórias como tem o Ipiranga. O problema é o saldo. O Ipiranga tem saldo cinco contra saldo zero do Inter. Para ultrapassar o Ipiranga, para começo de conversa, para o Inter pensar em ser líder ao final da rodada, tem que vencer no mínimo por três gols de diferença. Três a zero, quatro a um, cinco a dois e assim sucessivamente. Se vencer por até dois gols, o Ipiranga segue como líder. Por quê? O Ipiranga tem... Em relação ao Inter, tá, pessoal? Vamos falar do Aimoré de São Luís. Em relação ao Inter, se o Inter vencer por até dois gols, digamos, dois a zero para o Inter, o Ipiranga segue à frente do Inter, porque vai ter sete pontos, duas vitórias, saldo três, perdendo por dois a zero. O Inter vence por dois, sete pontos, duas vitórias, saldo dois. Então, para o Inter ultrapassar o Ipiranga, tem que vencer por três a zero. No mínimo, três a zero. O Inter teria sete pontos, duas vitórias, saldo três contra sete pontos, duas vitórias, saldo dois do Ipiranga. Mas não basta o Inter vencer por três gols de diferença. Para ser líder, vai ter que secar o São Luís e também o Aimoré. O São Luís, que tem, olha só, seis pontos na tabela, joga em casa com o Novo Hamburgo, o São Luís não pode vencer o Novo Hamburgo. Se o São Luís vencer o Novo Hamburgo, o São Luís vai a nove, certo? Consequentemente, vai deixar o Inter para trás. Se o São Luís empatar no máximo, empatar com o Novo Hamburgo, vai a sete pontos, duas vitórias, saldo negativo um. O Inter estaria à frente. Vai secar também o Inter, o Aimoré, que é quarto colocado com seis pontos. O Aimoré pega o São José, em casa, em São Leopoldo, no Cristo Rei. Se o Aimoré vencer o jogo, vai a nove. Então o Inter torce para que o Aimoré, no máximo, empate com o Zequinha. Se empatar, vai a sete pontos, duas vitórias, saldo dois. O Inter vencendo por três a zero, vai ter saldo três. Então, essa é a combinação, não tem outra. Tem que vencer o Ipiranga por três a zero, torcer para que o Aimoré, em casa, não derrote em São Leopoldo o São José, e que o São Luís, em casa, não derrote o Novo Hamburgo. Então, vitória do Inter por três gols de diferença. Tropeços de Aimoré e São Luís, o Inter fecha a rodada como líder do Campeonato Gaúcho. No momento, Ipiranga e Caxias com sete, o Grêmio com seis, o Aimoré com seis, fecham o G4. Lembrando que é turno único, são onze rodadas. Ao final das onze rodadas, os quatro primeiros vão para as semifinais. É o primeiro contra o quarto colocado, o segundo contra o terceiro. Lembrando que os dois últimos caem para a divisão de acesso da próxima temporada. Por enquanto, na zona de rebaixamento estão Novo Hamburgo e São José. O Internacional, a tendência, é de novo, tendência que não coloque o seu grupo principal para jogar hoje contra o Ipiranga. O Inter deve colocar em campo basicamente o mesmo time que jogou até agora no Gauchão, que venceu o Juventude por 1x0 no Beira-Rio, que acabou empatando com o Pelotas na boca do Lobo em 2x2 e que perdeu em casa no Beira-Rio para o São Luís por 2x1. E o Ipiranga, claro, é uma questão de opinião, é muito mais time. Atenção, é questão de opinião, é muito mais time que o São Luís. Time do Inter, provável time do Inter. Daniel no gol, sistema defensivo com o Heitor, o Pedro Henrique, o João Félix e na esquerda o Léo Borges. Meio campo, tendo Lucas Vital na primeira função, porque o Johnny está servindo a seleção norte-americana, que disputa o torneio pré-olímpico de futebol, está com o Cacafa. Então, Lucas Vital começando o meio campo, mais Maurício e Lucas Ramos. Por um lado, o campo, o Amaia, o Colombiano Amaia. Pelo outro, o Pego, no comando-ataque, o Yuri Alberto. Na beira do gramado, hoje, vai estar Osmar Loss. Miguel Ángel Ramírez não teve seu nome, publicado no vídeo da CBF até sexta-feira, às sete da noite. Portanto, não poderia estar hoje, à beira do gramado, contra a equipe do Ipiranga. O que me chama a atenção é que Osmar Loss, que é auxiliar técnico da comissão permanente do Inter, vai comandar a equipe à beira do gramado. Só que é a mesma equipe que jogou até agora, praticamente a mesma equipe que jogou até agora, no Gauchão, esses três jogos iniciais que eu falei, contra a Juventude Pelotas e contra o São Luís. Por que Osmar Loss e não o Fábio Matias? Que é o técnico do Sub-20 que treinou o time até agora. É só uma questão, uma pergunta que eu faço aí. Eu não entendi o porquê do Osmar Loss estar à beira do gramado. A não ser que essa escalação que eu passei agora não se confirme, né? Que o Inter vá com uma força mais próxima do time principal, do grupo principal, do que essa formação atual. Caso contrário, eu, sinceramente, não entendo o porquê sair, Fábio Matias entrar, Osmar Loss no comando aqui. Tá bom, pessoal? Oito da noite, daqui a pouco, que é importante, bola rolando para o encerramento desta quarta rodada do Gauchão. O principal jogo, o Inter contra o Ipiranga no Beira Rio. E a gente volta logo depois, logo depois, 10 da noite, tem live aqui do Paulinho para analisarmos esta quarta rodada do Gauchão 2021. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.